Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, segunda a sexta, sempre nesse horário. A gente hoje vai tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai ficar aqui conosco, respondendo as questões que vocês mandam. Esse é um programa de perguntas e respostas e todas as perguntas serão feitas aqui no programa. Você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um deles, vocês podem mandar, a gente recebe aqui e o convidado vai responder as perguntas de vocês. Como eu repito, não há nenhuma pergunta sem resposta. Eu prometi dizer para vocês quem é que vai participar hoje do programa e vai participar nada mais, nada menos do que uma pessoa que fundou conosco esse programa. Nós começamos aqui no mesmo dia. Ele veio aqui, falou lá com, veio mais gente com ele e o Adão Oliveira me chamou para apresentar o programa. Então ele é um fundador do Consumidor em Pauta. Doutor Santini, tudo bem? Machado, tudo bem, tudo bem. Estamos aí, né, tentando aprender e orientar um pouquinho, né, dando os caminhos das soluções. Está certo. E como tem soluções, doutor Santini, a gente sabe todas as soluções, principalmente para quando se trata de alguma coisa relativa ao consumidor. Doutor Santini, vamos lá para as perguntas de hoje, então, porque elas são muitas e a gente vai fazer todas conforme prometeu aqui no programa. A primeira pergunta é de uma anônima. Tenho uma dúvida. Houve um suposto furto de um telefone celular em uma academia. Não tínhamos câmeras de segurança na época e o aluno entrou com processos de pequenas causas por dano material. Não existe nada explícito na lei do consumidor. É de responsabilidade do estabelecimento esse ocorrido? Pergunta anônima. Olha, a consumidora anônima, provavelmente ela deve fazer parte da academia, pela pergunta, né. É diferente uma academia, é diferente de um estabelecimento de estacionamento de veículos. Estacionamento de veículos, tendo informação precisa e objetiva quanto à responsabilidade da guarda do automóvel, isto já está definido, independentemente de ter uma placa lá dizendo, olha, nós não nos responsabilizamos pela guarda do automóvel, não vale. Isto não vale, tendo estacionamento cobrado ou não cobrado, a responsabilidade objetiva é do dono do estabelecimento. No caso de bem, tanto no estabelecimento de estacionamento quanto numa academia, a guarda do bem pessoal, uma blusa, uma camisa, um óculos, um celular, é de responsabilidade do consumidor, a não ser que na entrada da academia ele entrega o celular, bota na guarda da responsabilidade da academia, aí sim, aí ele transfere a responsabilidade dele para essa guarda. Não houve isso. Provavelmente o cliente deixou o celular em algum momento, em algum setor da academia e foi fazer os exercícios e foi furtado. Ele está querendo buscar uma responsabilização objetiva da academia, não tem base legal. Como ele já entrou no Juizado Especial, eu recomendo a Anônima, essa nossa consumidora anônima que busque um advogado para orientar e fazer o contraponto da acusação, mas em tese, essa acusação vai ser analisada por um juiz leigo, num primeiro momento, vai ter uma sentença dada pelo juiz togado e que ela pode fazer o recurso. Em tese, em tese, acho que o consumidor não vai ter êxito. Essa é a minha posição, mas é uma decisão do juiz. Então, eu recomendo que ela acompanhe o processo e tenha um advogado para ajudar a fazer uma sustentação dessa acusação e a defesa se for uma sentença desfavorável a consumidora anônima. Está certo. Doutor Santini, temos aqui a pergunta da Suzana. Ela diz o seguinte, passei umas férias maravilhosas, mas a volta foi terrível. A minha passagem de avião estava marcada para as 22 horas, mas só consegui viajar para casa por volta das 4 da manhã. À uma da madrugada, mais ou menos, eu e os outros passageiros pedimos que nos colocassem no primeiro voo do dia seguinte, para não termos de ficar tanto tempo no aeroporto. Não adiantou. A empresa aérea nos fez esperar até que chegasse uma nova equipe de bordo. Posso pedir alguma indenização por conta desse acordo? Pode, doutor Santini. Olha, Suzana, parabéns pelas férias prazerosas. Isso já é um bom começo. Mas, no final, não foi feliz. Realmente, as companhias aéreas brasileiras ainda não têm o respeito que a gente gostaria de ter nessa relação de consumo fornecedor e passageiro de transporte aéreo. Suzana, tem uma resolução da ANAC que determina exatamente isso. Passou de quatro horas, eles são obrigados a fornecer acesso à comunicação, alimentação, hospedagem, etc. E providenciar o embarque num próximo voo. Então, essa é a responsabilidade. Como eles usam esse artifício que a equipe foi trocada, etc., deixa à margem o cliente mais ou menos solto. Eu digo sempre, no aeroporto a gente não briga com os atendentes. Eles são os prepostos da empresa, mas não têm poder decisório. Eu sempre recomendo o seguinte, teve atraso ou cancelamento de voo, fotografa todos os painéis de chegada e saída dos voos. Nesse caso, a Suzana ficou seis horas. Claro que é uma situação desagradável, incômoda e frustrante. Mas eles encaixaram, quer dizer, não houve cancelamento, encaixaram no voo seguinte. Em tese, atenderam parcialmente a resolução da ANAC. Mas se não deram alimentação, não deram acomodação adequada, etc., ela tem direito, sim, de requerer, principalmente, dano moral, pelo aspecto. E aí, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, chamado Andep. Eu vou fornecer o telefone, que aí pode, inclusive, ingressar com uma ação no Juizado Especial, que não precisa de advogado, que seria 992212797. Então, o Andep é o que orienta e que faz a ação para buscar qualquer reparo só através do Poder Judiciário. Lamentavelmente, você pode até fazer um boletim de ocorrência de registro dessa situação ocorrida na ANAC, que tem nos aeroportos. Mas a ANAC é no campo administrativo, vai mais ou menos dar um encaminhamento e vai consultar a própria companhia, que vai dizer que atendeu. Mas atendeu com seis horas, talvez, sem incluir o atendimento digno e respeitoso que ele deveria ter feito desde o início. Qual é o telefone da ANDEP, por favor, doutor Sandino, que eu vou anotar aqui, até para... Isso, é 99... 2... 2, 9? É, 2, 9. 9, 9, 2, 2, 1. 9, 9, 2, 1. 27, 9, 7. 27, 9, 7. Eu tenho uma certa experiência com a ANDEP, porque fomos nós que criamos o Estatuto, etc., eu sou vice-presidente, mas o presidente é o Cláudio Candiota. A ANDEP ganha praticamente todas as ações, mas tem que ser através do Poder Judiciário, lamentavelmente. Pode ser companhia brasileira ou estrangeira. Perdeu bagagem, cancelou o voo, não deu atendimento, não atendeu as normas legais, tanto do Código quanto da norma da ANAC, entra como ação. Esse é o caminho. Está certo. Um abraço para o doutor Candiota, uma pessoa realmente muito digna e consciente daquilo que ela vai fazer. Isso. O José Carlos fez um pedido por delivery e o produto não chegou. A empresa alega que entregou o meu pedido, o que não aconteceu. Quem tem de provar o fato, eu ou a empresa, quero ter de volta o dinheiro que paguei por PIX. E daí, doutor Zestino? O José Carlos fez uma compra, aí tem uma versão do José Carlos e o fornecedor não entregou o produto. E aí o fornecedor disse que entregou, pode ter entregado para outro. O José Carlos, pela pergunta, não recebeu e pagou. Bom, aí só cabe um caminho. Juizado especial faz uma solicitação que pagou e aí no artigo 20 do Código de Defesa dos Consumidores, serviço na qualidade do serviço. Ou seja, ele comprou um produto e o serviço não foi adequado, não entregou para ele. Ponto. Então, ele pede a devolução do dinheiro atualizado monetariamente do que ele pagou. Ele pode pedir dano moral porque frustrou. Ele pediu um produto exatamente para se alimentar. E ele solicita a inversão do ônus da prova. Solicitando a inversão do ônus da prova, ele está acusando. O José Carlos está acusando o fornecedor. Então, quem tem que provar que não é verdade o que o José Carlos está afirmando é o fornecedor. Então, o juiz vai decidir. Provavelmente, a favor do consumidor. E o José Carlos não tem nada que provar que ele recebeu o produto ou não? Não, ele tem que provar que criaram um conflito e ele pagou e não recebeu o produto. Ponto. Juizado especial, José Carlos. Está bem. O Airis faz a seguinte pergunta. Uma demanda minha junto a uma loja não foi atendida. Demoraram um mês para me dar a resposta negativa. Quanto tempo tenho para fazer a denúncia no Procon? Faz um pouco mais de um mês que tive problemas com um produto que comprei na tal loja, diz o Airis. É, Airis, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, nunca mais volta nessa loja. Porque ele fez uma demanda, essa demanda demorou, demorou, demorou. Foi talvez uma estratégia contra o cliente, quer dizer, uma estratégia da loja contra o cliente, por tratar mal, e ainda negou a demanda dele. Não entramos no mérito do que ele pediu e do que foi negado. O Airis não entra na pergunta nesses detalhes. Mas ele teria que entrar no Procon, se é um produto durável, 90 dias. Entra com uma denúncia no Procon, porque pelo menos fica registrado que essa empresa atende mal o consumidor. 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. Em tese é isso aí. Não deixa passar muito tempo. Ele, na realidade, ele pode entrar até depois. O problema é que ele não, não sei qual é a situação dele. Porque 30 dias é a garantia legal para um produto não durável e 90 dias para produto não durável. Então, também façam encaminhamento à denúncia nesse prazo. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou conversando sobre o direito do consumidor. Estou falando aqui, com muito prazer, com o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Realmente foi o doutor Santini, foi um deles, dos que estiveram aqui, falando com a presidência para a gente botar no ar esse programa. A próxima pergunta é do Antônio Carlos. Comprei um eletrodoméstico de alto valor em algumas prestações. Como consegui um dinheirinho extra? Decidi quitar o produto na loja, antecipando as prestações. O que não estão querendo aceitar, pois dizem que não tem como fazer isso. O consumidor não tem esse direito? Pergunta o Antônio Carlos. Antônio Carlos, claro. O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e a resolução do Banco Central, a 3.506, de 2007, determina claramente qualquer pagamento antecipado de prestações, tem que ser abatido nesse pagamento o juro que está embutido e as taxas que foram cobradas dentro desse financiamento. Então, se é uma instituição financeira, você pode fazer a denúncia no Banco Central. Ponto. Se não é, aplica-se o artigo exatamente do Código. Tem que ter o abatimento proporcional do juro e das taxas. Não tendo solução, Antônio Carlos, denuncia no PROCON e busca reparar essa diferença, que eles não abateram, no Poder Judiciário, através do Juizado Especial. Ponto. Me diz uma coisa, doutor Santini, a loja peritoriamente diz que não quer antecipar o dinheiro. Não, não. Isso não é a decisão dela. Não antecipar as prestações. O cara fez financiamento porque na hora da compra, na hora da compra, provavelmente o cara não tinha condições ou não interessava comprar a vista. Ponto. É uma decisão do consumidor. E se eu lhe oferecer o financiamento e colocou a prestação, ele está embutido, a não ser que não tenha juros. Aí sim, tem lá a informação antes do consumidor decidir a compra e a forma de pagar, está lá dizendo dez vezes pelo preço à vista, sem juros. Bom, você não tem juros, ele antecipando, mas quem é que não quer, qual é o logista, qual é o fornecedor que não quer antecipar pagamentos? Pô, o dinheiro hoje é caro para buscar nas instituições financeiras, seja para o consumidor, seja para o fornecedor. Então, não procede isso aí. A decisão é o cara, eu quero pagar tudo. Está bom, está aqui o carnê. Quero abatimento, tem juros e taxa, eu quero abatimento proporcional. Aplica-se a resolução do Banco Central e aplica-se o artigo 52 do Código. Está certo. A dona Maria disse que comprou um livro que estava precisando para uma aula. Encomentei direto na loja. Prometeram entregar em 15 dias e até agora, mais de 20 dias depois, não recebi nada. Tento contato com a livraria e não me respondem. O que posso fazer? Já paguei à vista a minha encomenda, diz a dona Maria. Olha, dona Maria, primeiro, essa loja que vende livros, provavelmente uma livraria, ela descumpriu o artigo 20, descumprimento da oferta. E aí que eu quero fazer uma correção lá para o Aires, acho que foi para o Jess Carlos ou para o Aires lá. É o Aires. Na realidade, descumpriu, tem vício de qualidade no serviço. Caiu o artigo 30, eu tinha falado o artigo 20. Artigo 20 do Código é descumprimento da oferta. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor é vício na qualidade do serviço. Então, ela aplica dois artigos do Código. Ela desiste, pagou, tem que devolver o dinheiro. Se não devolver, entra, denuncia essa livraria no PROCON e se não tiver a devolução ou crédito, se ela aceitar um crédito futuro, ela entra com uma ação no Juizado Especial. Inclusive pedindo aí a atualização dessa devolução do valor. E ela simplesmente pode desistir, a decisão é dela. Agora, se ela quiser aguardar o livro, mas o livro era para chegar em 15 dias, porque era interessante chegar naquele prazo, era uma necessidade dela, que vai tomar a decisão. Tem a pergunta aqui do Augusto, e certamente nós vamos atender, como sempre, mais de uma pessoa. O Augusto pergunta o seguinte, quitei o financiamento de meu carro em 2019. Agora, em 2023, ao pagar o IPVA e olhar a documentação do veículo, percebi que ele ainda consta como alienado. Fui até o DETRAN para ver se estava tudo certo, se a financeira já havia informado sobre o fim do financiamento, e me informaram que eu teria de pagar mais de 300 reais para tirar a alienação, apesar de estar tudo certo. Como pode isso? Não teria de ser uma operação automática a retirada de alienação sem precisar pagar? Pergunta o Augusto. Augusto, ele, o Augusto, quis antecipar o pagamento do financiamento para ter o carro desalinhado, sem alienação. Quer dizer, passa para o nome dele. Ele tem que fazer esse encaminhamento tudo através do DETRAN. Se é o DETRAN do Rio Grande do Sul, a taxa é R$ 286,94. Ponto. Ele paga através do DETRAN. E a responsabilidade é, sim, do proprietário do carro. Então, ele faz a liberação do gravame, porque do gravame se faz através do DETRAN. Por quê? Porque o carro estava no nome do Augusto, mas vinculado a um financiamento e alienado a esse bem, para garantia. Então, ele quer dar baixa de tudo isso, ele faz através de tudo do DETRAN. O DETRAN vai dar uma guia para pagar esse valor. Paga esse valor, ele leva a carteira de identidade, CPF, endereço, essas coisas todas. E o DETRAN daqui funciona muito bem. E libera o carro com um novo certificado sem alienação. Ponto. Agora, o valor é perto de R$ 300, R$ 286. Eu até confirmei isso com o nosso DETRAN. Se for o Rio Grande do Sul, é isso aí. Vai lá, atende bem, marca a hora, paga no Banrisul, coisa muito rápida, tranquilo. É isso aí, Augusto. A dona Cris, ela diz o seguinte, solicitei três orçamentos de empresas diferentes para a realização de um serviço. Fiquei surpresa quando uma dessas empresas quis cobrar pelo orçamento. Não aceitei pagar, pois não tinha um direito de medir que haveria cobrança. É legal cobrar pelo orçamento? Cris, é importante a pergunta à Cris o seguinte, é legal cobrar pela visita e pelo orçamento? É legal, porque nós estamos na economia livre. Mas o que aconteceu com a Cris foi que o fornecedor, quando foi solicitado um orçamento, não informou que tinha custo. Os outros dois não têm. A lógica hoje no nosso mercado aqui, os fornecedores fazem orçamento sem custo. Já colocam. Quando ele cobre, ele tem que informar. Não informou, Cris não tem que pagar nada. Se o cara fez, agradece. Vai ser educado, vai agradecer. Olha, lamentavelmente o senhor não me informou, eu tenho outros dois orçamentos que fizeram de graça. O senhor pode ficar contigo. Consigo, pode ficar consigo, porque eu não interesso com o orçamento, não quero pagar, não quero gastar com o orçamento. Eu tive uma situação dessa, o cara não me cobrou, mas queria me fornecer um, fez um orçamento e queria me fornecer o projeto, que era móveis interno, só depois que eu aceitasse a proposta dele. Não, eu não conheço o projeto. Então, é o seguinte, a decisão é da consumidora. Não foi informada, agradece e terminou. Se ele quiser cobrar, diz para ele ir no juizagem especial ou no PROCON. Vai valer a palavra da consumidora. A pergunta agora é do Júlio. Outro dia eu fui comprar uma água mineral e quis pagar com o cartão. O caixa do estabelecimento não aceitou, pois disse que o valor era muito baixo. Pode isso? Eu não tinha dinheiro na hora e não comprei o produto. Perfeito, o Júlio fez bem e nunca mais volta nesse estabelecimento. Primeira coisa, Júlio, a gente tem que fazer valer o nosso direito. Com educação e com respeito. Agora, é o seguinte, é um contrato do fornecedor com a administradora do cartão. No contrato, nem pode ter essa cláusula, porque seria abusiva. Não pode dizer, ó, cartão só se é permitido acima de 10 ou 20 reais. Isso não existe. Você fez o contrato, é para qualquer valor. Eu já paguei um real numa farmácia e a farmácia aceitou. Com o cartão eu pedi desculpa. Claro que eu poderia ter me prevenido, mas eu não tinha o dinheiro, só tinha cartão e aceitou. É isso mesmo. Então, lamentavelmente, o Júlio ficou com, não pôde saciar a sede. Essa é a frustração. Mas como medida, Júlio, nunca mais entra nesse estabelecimento. Não pode diferenciar e discriminar por causa do valor. Doutor Santilli, vou lhe dar um minuto para o senhor responder a última pergunta. A Amanda, outro dia passei por um constrangimento em uma loja. Sem querer, a minha bolsa esbarrou em um produto que caiu e quebrou. E não era barato. Tive de pagar antes de deixar de estabelecimento. Ela quer saber se isso está correto, doutor Santilli. Olha, o estabelecimento que a gente visita é responsável pela segurança, mas não teve nenhuma falta de segurança nessa relação. Ela bateu, o produto estava lá. Ela é uma responsável nisso aí. Vamos ser coerentes. O que poderia a Amanda fazer é negociar com os gerentes. Olha, foi sem querer, etc. Peça desculpa, muitas vezes o estabelecimento assume o risco. Mas se não assumir, quem provocou o prejuízo foi o consumidor. Em tese, Amanda, você é responsável. Eu, se fosse eu no teu lugar, assumiria, mesmo que o valor é alto. Porque eu também tenho que ter alguns cuidados aonde eu estou circulando. Claro que foi sem querer, mas não teve a intenção de, mas aconteceu e teve prejuízo. Então, lamentavelmente, eu bancaria o prejuízo porque fui eu que provoquei. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui. Quero agradecer muito ao doutor Santini, que participou desse programa, respondendo às perguntas que vocês nos mandaram. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei de volta para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho